A indicação, como que é? Ai, foi, deixa eu me lembrar, faz tanto tempo, sabe que eu quase não falei sobre isso do Cristiano Ronaldo, porque eu nem gosto de falar muito sobre isso, porque tadinho, na época ele tinha uma noiva, eu meio que estraguei o relacionamento dele, então depois eu me senti super culpada, pedi perdão no meu livro, mas aconteceu, ele sabe o que aconteceu, ele negou, mas ele sabe o que aconteceu, e eu fiquei com raiva, é que eu era muito barraqueira, e na verdade eu só queria uma foto com ele, porque eu era fã, ele que me procurou, então assim, a gente agendou o lugar lá naquele hotel maravilhoso, que eu não lembro o nome, mas caríssimo, Mas que lugar? Lá em, foi em Madrid, se não me engano, foi, é Madrid, e aí, daí a gente ficou lá, e eu só queria uma foto com ele Mas foi através de alguém, ou ele direto contigo? Ai, eu não me lembro, deve ter algum, eu não me lembro agora, mas, não, teve, eu fico pensando, teve, eu fiquei com um jogador de futebol, que também é casado, Que agora não, agora ele tá, ele largou a esposa pra ficar com uma outra É mesmo? É, e aí, ele que... Mas ele jogava no mesmo time do Cristiano? Não, quem jogava era o outro jogador, que a gente saiu pra comer junto, agora eu tô falando, eu tava tentando me lembrar, que faz tanto tempo, a gente, eu saí, agora eu me lembrei, Esse jogador pagou pra que eu fosse pra Rússia, e aí eu estava na Rússia Mas esse jogador é brasileiro? Brasileiro Tá E aí ele, aí eu fui pra Rússia, daí muitos jogadores fazem isso, eles pagam garota de programa pra fazer festinha Então ali, eu saí com ele, mas alguns... E gente, não só brasileiro, mas de outros países também Isso, outros jogadores de lá Tá E aí, um desses jogadores de lá, que conhecia o Cristiano Entendi E aí eu disse pra ele, assim, nossa, o Cristiano era meu sonho de consumo Meu sonho, eu quero conhecer ele Meu sonho de consumo, falei, e aí ele passou o meu telefone, aí eu tava tentando lembrar, agora eu me lembrei falando com você Ah, entendi, agora faz sentido E aí ele passou o meu WhatsApp, e aí como, na verdade, sempre foi tudo muito off, nunca na cabeça dele, ele imaginou que eu pudesse falar alguma coisa, né Então, só que eu fiquei com raiva, porque ele não tirou a selfie comigo, ele ficou comigo, e não tirou a selfie comigo, aí eu fiquei com raiva, daí eu larguei tudo na imprensa Mas aí, mas chegaram a transar e tal Sim É? Sim E ele é uma máquina, que nem ele é no campo, ou não? É mesmo? Cara, já era fã do cara Agora? Não, antes de tirar Ele não tinha nenhum pelinho no corpo, assim Sério, todo depilado? Todo depilado E o tamanho do... Fala para, tá? Para mesmo André, só aqui, ó Por favor Olha aqui Fala para, você não tá mentindo Assim? 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 É grande É grande? É grande Cara, por que que Deus faz isso, né? Porque, né? Tem seus preferidos, né? Cara, é lindo, é um atleta, ainda tem um negócio... Ô, rapaz É, ele é bom É E de papo Chegaram, trocar ideia É mesmo? Eu me arrependo de ter De ter Conversar sobre o que? Assim, por um lado, para mim, foi bom na época Porque aumentou o meu cachê, né? Mas eu me arrependo de ter exposto Assim, se eu pudesse voltar no tempo Você não faria? Eu não faria, eu não faria E ele... Muita sacanagem Que eu causei para ele O transtorno que eu causei para ele Pô, saiu em tudo quanto é lugar, né? Saiu Vários Saiu E o pessoal querendo entrevista e tudo mais Daí, na época, ele negou Eu até falei que ia processar ele Cheguei a pegar um escritório lá Porque eu tinha provas, né? Então, enfim E o pessoal dele entrou em contato com você? Não Depois? Ele, na verdade, ele, na época, me mandou mensagem Por isso que eu tinha... Sei Falando o quê? É, que... Não, não quero falar sobre isso Mas, tipo assim, meio que me xingando, assim, é Ah, tá E aí... Mas não ameaçando também Mais ou menos Ah, é? É E na época você pensou o quê? Eu vou processar, vou ficar quieta? Na época eu pensei... Eu estava com raiva, pensei, vou processar Mas aí, em seguida, veio a fazenda e eu acabei...